O filme de hoje é sensacional, assistam! O documentário conta basicamente a transição, não a transição, a transição foi outra coisa, mostra o início de um estilista na grife Dior, na alta costura, porque assim, o estilista anterior era o John Galliano, que era um cara extremamente exagerado, é teatral, fazia aqueles vestidos, aqueles desfiles absurdos, e rolou toda aquela coisa, tiveram um problema muito grande com ele, ele foi botado pra correr da Dior, e aí eles ficaram um bom período sem estilista, uma ou duas coleções de alta costura sem estilista, então quando eu contratar o Raf Simons, que é o estilista que estava na Dior, que não está mais, mas é o que está no filme, ele causou um certo espanto, porque ele era completamente o oposto do outro, o outro era exagerado, dramático, os vestidões, aqueles cabelos e tal, e o Raf Simons tem um trabalho minimalista, de linhas limpas e etc, então, quando ele foi contratado, e todos os veículos de comunicação colocaram, ai, mas esse cara não tem nada a ver com ele, será que é uma boa escolha? rolou muita confusão, assim, muitos questionamentos, e eu acho que talvez por isso a Dior tenha decidido fazer esse documentário, pra mostrar que a escolha deles era uma boa escolha, não sei, mas enfim, o filme não fala exatamente sobre o estilista, embora assim, a ideia é essa, mas o que ele tem de mais legal, é que ele mostra toda a produção de um desfile de alta costura, não exatamente o desfile, o dia do desfile, a produção das peças, então dá pra vocês acompanharem muitas coisas do ateliê, acho que chama Atelier Flu, o nome, não tenho certeza, que é o ateliê que faz as peças da Dior, então lá você vê as modelistas trabalhando, o pessoal bordando, escolhendo os tecidos, fazendo os tecidos, que às vezes eles pegam, unem tecidos pra fazer uma coisa nova, então é muito legal, é muito legal mesmo, e é muito rico de imagens, ah, é encantador, assistam, de verdade, assistam esse filme, é uma coisa assim, muito bacana de olhar, porque a alta costura, ela trabalha com sonhos, né, não é realidade, aquilo ele não é, porque ele é sonho, então você vê o quanto as peças são bem produzidas, tem um momento que tem um rapaz, que ele é especial, é um rapaz asiático, ele é especial, acho que o nome dele é Hangbo, ele é especialista em vestidos grandes, então ele, além dele ter os manequins todos pendurados no alto, ele fica andando com os vestidos assim, carregando, porque as caudas dos vestidos são enormes, e você vê eles fazendo aquilo tudo, fazendo as peças pilotos dele, os testes, as provas, tem hora que eles, ai não vou ficar contando, né, mas eles fazem muitas coisas legais, o momento que eles levam pra fazer plissado assim, é encantador, então vale a pena assistir, porque o filme, você vê muito do backstage, muito da parte da produção, então é super legal, super rico de imagens, é, a produção do desfile também é bacana, é, e é um desfile real, né, não foi um, não foi um filme feito pra ser filme, foi a gravação, a produção de um desfile mesmo que aconteceu, então você vê eles fazendo todo o cenário, ai é muito, muito legal, pra que se alguém quiser que eu fale um pouquinho sobre alta costura, que é um assunto que eu amo, sou apaixonada, eu posso gravar algum vídeo falando alguma coisa, só deixar aqui nos comentários, que eu gravo, e pra quem se interessou, assistam o filme, vale muito a pena, é muito lindo, é, eu quero, é um filme também que eu quero assistir de novo, porque as imagens são muito legais, é uma pena que o, esse, esse estilista já não está mais na marca, ele saiu, e eu acho que eles estão sem estilista, não sei, agora, assim, é muito recente, esse vai e vem de estilista em marcas, e ele ficou, acho que dois ou três anos na Dior só, e ficou a mula, foi embora, tá, mas assistam, Dior e eu, vale muito a pena, é muito lindo, as imagens são encantadoras, e se vocês quiserem um vídeo sobre alta costura, só falar que eu vou gravar um especial explicando um pouquinho o que é alta costura, como é que ela funciona, e etc, tá bom? Tchau! Ah, eu tô falando de alta costura? Tô com três livros aqui, vem aqui, meu. Tô com três livros aqui da biblioteca, eu já mostrei esses livros no Snapchat, mas eu não salvei, eu salvei, eu fiz faz tempo. Um é esse aqui, que fala sobre os artistas dos ateliês, Ai, olha, ai, é muito pesado. Só coisa linda. Esse livro aqui fala só sobre pessoas que têm trabalhos exclusivos, tipo assim, eu só bordo, aí mostro um bordador, eu só... pinto tecido de tal jeito, então tem isso. Então aqui são pessoas que fazem trabalhos específicos. Bichidinho básico. Aqui é um livro do Matt, o Museu de Nova York, o Museu de Moda. E aí tem... Ah, eu coloquei essas fotos aqui no Instagram, tem até... Essa aqui tem no meu Instagram. Esse aqui são fotos de roupas. Fotos de roupas que estão no museu, ou que passaram pelo museu, falando mesmo que são peças de alta costura no decorrer dos anos, assim. Então tem roupas de 1930, 1940, 1950. Enfim, tem muita, muita coisa. Olha essa manga, que coisa linda. Esse aqui, Saint Laurent. E esse livro... Ah, esse livro aqui é mais sobre a história mesmo, em si. O que aconteceu, as diferenças no decorrer dos anos. Eu não li esse livro não, só fiquei mesmo folheando. Mas é também um livro sobre alta costura. Então é isso. Nem ia mostrar os livros, mas eles estavam aqui em cima. Eu tenho que devolver esses livros. Então é isso. Assistam o filme, Dior e eu, é lindo, vale a pena. Se quiserem um videozinho sobre alta costura, eu posso fazer. Deixa aqui escrito, ou sei lá, dá like. Enfim, pede aí que eu gravo. E volta aqui pra ver o próximo vídeo, tá bom? Tchau! Inscreva-se no canal. Tchau!